A questão principal é de que o mito é o nada, que é o tudo. Essa afirmação é do Fernando Pessoa, escritor português. E ela expressa a força com que o mito arrebata a nossa existência. Se nós pensarmos no contexto grego, nós vamos entender que o mito, ele não é a primeira fase do pensamento humano, mas ele é um processo extremamente construído e com detalhes, com riqueza de detalhes, em relação ao fato de que o ser humano, ele, na construção histórica de si, ao pensar a natureza, ele a pensa como algo maior do que ele. A natureza é Deus. A natureza é a grande força que tem domínio sobre mim e sobre a qual eu não consigo dominar. Depois, o mito passa por uma transformação, que a gente chama de antropomorfismo. Ou seja, primeiro, a natureza ganha força animal, então o homem passa a entender que os animais que ele conhece são atribuídos a essas forças, e logo em seguida ele dá características humanas ao mito. E passa, então, a chamar o mito de Deus do trovão, Deus da água, Deus do fogo, Deus do sol e assim por diante. Então, quando Fernando Pessoa afirma que o mito é o nada, que é o tudo, o que ele, na realidade, está dizendo é que a maneira como nós nos relacionamos com o universo constitui em nós a ideia de uma grande narrativa, e a palavra mito vem daí. Mito significa mitel, narrar, contar um fato. A relação do homem com o universo é, portanto, uma relação mítica, assim como a relação do homem com o outro, com a natureza e consigo mesmo. Ou seja, o mito é a primeira tentativa racional de compreender a si mesmo, de compreender o outro, de compreender a natureza e de compreender o universo. O ser humano, ele pode até tentar, mas ele não pode escapar do mito.